oi pessoal tudo bem com vocês tudo bem joia então hoje meu maridão como sempre fazendo surpresas eu estava pronta para fazer o almoço meu marido falou não vamos almoçar fora e a blanca adora né ela adora uma comida mas fora não é almoçar no quintal não é forno almoçar no quintal viu gente pra bom entendedor ele tá falando aqui não é almoçar no quintal não um restaurante simples é almoçar no restaurante da nice em piracaia aquele restaurante é uma delícia a blanca come super bem e eu vou levar você eu adoro a lasanha de lá então isso então é isso gente a gente nós estamos indo para piracaia para almoçar mais uma vez pode ir amor aqui também pode então pessoal nós estamos indo para piracaia vamos almoçar lá mais uma vez tem uma moto vindo aqui tem que ficar só de olho ver gente que é perigoso então e aí nós estamos nós estamos indo e chegando lá eu mostro um pouquinho da fachada para vocês a comida e de seta primeiro entra na ponte nós estamos chegando agora no restaurante da nice nós estamos passando por uma ponte que é mais fácil que o acesso pelo pela ponte é mais fácil para chegar até o restaurante da nice eu tô filmando para vocês para ficar mais fácil se vocês quiserem vir aqui não sei só eu sei que eu quero entrar só sei que nós estamos com pressa para chegar no restaurante da nice calma que não vai acabar eu estou louca por causa de uma saladinha e uma lasanha logo em seguida e é por dois filé de frango eu quero fazer de frango meu deus do céu estamos chegando estamos gente eu fico perdida de carro a gente aqui que é o restaurante da nice ó tá escrito lá ó tô mostrando é um lugarzinho delicioso lá é propaganda gente o restaurante é aqui o restaurante ó depois eu faço um vídeo melhor pra vocês olha pessoal esse prato maravilhoso de lasanha o segundo prato que eu estou comendo que estava com muita forma a blanca come bem pra caramba aqui na nice a batatinha frita tá boa blanca tá boa e o papai tá gostando papai o papai também tá no segundo pratinho assim como eu e a gente tá tomando coca-cola então manda um beijinho para as meninas e tchau tchau bom meninas é isso nós estamos indo embora para casa já espero que vocês tenham gostado do blog e tem tem pessoas que vem até de terra preta encontramos amigos de terra preta que vieram no que vieram no restaurante da nice para almoçar e o restaurante é maravilhoso encontrei uma prima minha lá só que é claro que eu não ia conversar com ela falei que estava almoçando mas débora um beijo para você está chovendo é cada vez que a gente vem do piracáia chove então fazer o que né mas está tudo bem assim mesmo então gente quem gostou do blog clica no joinha e se inscreve aqui no canal e não se esqueçam se vierem para piracaia passe no restaurante da nice é uma delícia uma vida caseira maravilhosa um temperinho super gostoso então não tem como não gostar tá então um beijo e até o próximo vídeo